O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Já corou desenganados, já deixou tanta ferida O amor junta os pedaços, quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Esse amor iluminado O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Já corou desenganados, já deixou tanta ferida O amor junta os pedaços, quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em mim Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor iluminado O que é com o coração? Que é que tem aço, mesmo que seja de pedra O que é com o coração? 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 Amém.